Brinca comigo Maria Brinca comigo Maria Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Eu jogo no topo louco e sonho com o dinheiro Para lhe dar vida nova e encher um milheiro Eu atendo a estudar para ser promovido Talvez eu asse um brinco e fique tudo resolvido Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar Brinca comigo Maria, brinca comigo Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Deixa-me ser, deixa-me ser o teu bombeiro Brinca comigo Maria, brinca comigo Quero em teu corpo o meu fogo apagar Brinca comigo Maria, brinca comigo Que eu prometo a vida inteira te amar